O que é que você fez com a sua vida? Acho que era muito brincalhão, muito... Se calhar até demasiado. Dei muitas vezes de cabeça aos meus pais, acredito que sim. Sempre com a oportunidade que tinha para brincar. Por acaso tínhamos um espaço na casa onde estávamos a minha avó e passava lá de tardes, seja com carrinhos, carrinhos de mão, futebol, básquet, tudo que me aparecesse à frente, menos ficar em casa. Fico sempre ansioso para o jogo. Sempre parece que a hora nunca mais chega. Fico a pensar em lances, a visualizar o jogo, o que é que pode acontecer. É o ambiente todo. Quando estamos ali no túnel, é... A nossa cabeça fica completamente naquilo. Os meus colegas falam por mim, eu simplesmente não ouço. É muito bom. Eu tive a última experiência. Eu fui com o AEK, aqui na nossa casa pela Liga Europa. Os adeptos dão... Acho que é o que dá a vida ao futebol. E acho que toda a gente no estádio está ali e se junta e esquece todos os problemas que têm fora dali. E mesmo nós lá dentro é incrível. Um domingo. Um domingo? Um domingo. porque os meus pais jogaram às vezes basquete e eu também comecei no desporto a jogar basquete desde miúdo, dizia que era isso que fazia mas agora mais velho acho que simplesmente sou uma pessoa que tem alguma facilidade em desarrascar-me, entre aspas, na vida por isso arranjava um trabalho e vivia a minha vida em Aveiro Pois, a tua mãe referiu alguma coisa eu falei com a tua mãe já sabia e a tua mãe referiu que de facto começaste no basquete mas chegaste a uma determinada altura e disse que não era aquilo que querias Sim, começou na escola porque eu era o único a jogar basquete e tive, entre aspas comecei a jogar à bola na escola com os meus amigos começou assim, tive um ano quase a pedir ao meu pai que ele queria saber que eu ia ser alto e que ia dar jeito no basquete e levou-me um dia a treinar ao beira-mar e a partir daí até agora é natural de Aveiro, certo? Sim e como é que foi crescer lá? É incrível aquela cidade é... acho que é como toda a gente a cidade onde se nasce tem sempre um significado especial tem lá os meus amigos tem lá um passado tenho muitas situações muito crescimento foi feito lá e é uma zona que eu gosto principalmente para escapar ao mundo do futebol perguntas aos jogos como é que ficou vou lá, estou com os meus amigos e te encontrar aí sempre é excelente não consegues a escapar desta é verdade é verdade como é que descobriste o futebol? já sei que foi quando foste para o beira-mar mas quando é que percebeste que era mesmo aquilo que querias fazer? eu sempre tive desporto à minha volta os meus pais jogavam eu tenho perfeitas e claras memórias de ir ver jogos do meu pai ao pavilhão e mesmo no pavilhão tinha lá umas balizas de futsal que era um pavilhão que dá para as duas coisas e jogávamos aí no intervalo e sempre teve presente acho que acabou por ser o futebol a minha paixão pelos dois é igual e acho que até tenho mais jeito para o futebol que o básico e por isso acho que fiz uma boa escolha e como é que foi lá em casa? na altura que comecei a jogar primeiro lembro-me do meu primeiro treino sentar por acaso era rel o beira-mar tinha boas condições e estava regada ia-o habituado ao pavilhão ao quintinho achei estranho até mirei isto está amulhado é para me sentar e assim mas a adaptação foi rápida e acho que até para os meus pais foi bom eles só me queriam ver feliz acho que o único problema que o meu pai tinha era lá estar às vezes ficava à chuva outras vezes apanhava frio mas eu sei que ele gostava de me ver lá de entrar a ser feliz já sabemos como é que és dentro do campo como é que é o David fora do campo? eu gosto muito de não gosto que me chamem o habitual futebolista e acho que isso é uma imagem que tem sobre nós errada de que vivemos uma vida fora do normal admito que temos muitas oportunidades eu vejo-me ao pé dos meus colegas não sou mais que eles nunca mas sei que tenho outro tipo de responsabilidades mas que também tem coisas boas temos oportunidades diferentes podemos viajar e lá está conseguimos levar um estilo de vida diferente mas eu gosto muito de estar na minha manter o meu círculo fechado amigos eu digo que tenho muita gente que conheça mas amigos consigo contá-los com os dois dedos que tens na mão gosto muito da minha família preocupo-me e venho aqui todos os dias com a mentalidade de é paz da minha família é claro que eu amo fazer isto mas o fim é esse e gosto muito de passar ao lado estar na minha discreto e estar com as pessoas que amo vamos ver o que é que os teus amigos e familiares dizem sobre ti aqui sempre foste muito assertivo nas tuas escolhas desde pequenino mesmo quando jogavas basquete nos pediste para ir jogar futebol e realmente tu gostas mesmo é de jogar futebol é bem inspirado mesmo em criança o David sempre foi humilde muito ativo gostava muito de brincar na rua de andar a correr pelo parque dar bicicleta fazer uma data de coisas o que ele não queria era estar fechado em casa sempre foi uma criança muito meiga muito preocupada em pedecer a mãe e muito amigo do seu amigo hum a única coisa que eu posso dizer que realmente é verdade é que eu tenho um filho excepcional excepcional Carmo sempre foi a pessoa que eu melhor me dei no Braga e ainda hoje continuo a dar-me bastante bem somos muito amigos e é uma pessoa incrível acabamos sempre a falar de tudo da vida sempre a dar conselhos um ao outro e ajudámos em tudo que é preciso e para ele para mim é como se fosse um irmão sempre foi um parceiro sempre esteve comigo no ginásio sempre sempre trabalhámos juntos sempre falámos daquilo que queríamos e o que não queríamos e é sem dúvida um excelente rapaz com um grande futuro pela frente um grande jogador com características que são muito únicas e que fazem dele uma mais-valia para o Braga em relação à tua mãe confere tudo e em relação ao trincão vocês tornaram-se amigos na formação e a partir daí ficaram amigos sim eu acho é o que eu disse é muito a nossa amizade é muito mais que o futebol nós falamos com maior dúvida de objetivos mas tudo vem apanhar o que é fora a vida ele por acaso já esteve mais cheio a equipa mais cedo a equipa B sempre um passo à frente e sempre o vi como uma pessoa da minha idade já com experiência e já com situações de vida que não é normal ter na nossa idade e sempre tentei seguir os passos dele estive com ele na quarentena e aí é que vi realmente o profissional e a dedicação e ter objetivos escolares e as prioridades certas e lá está é uma das pessoas que ele se calhar nem sabe mas que uma vez como exemplo e com quem me identifico muito não para não para não para começaste nas escolinhas no Beira Mar depois foste para o São Joanense e depois integraste o Sub-17 aqui em Braga mas foi no Sub-19 que começaste a dar nas vistas sim eu as pessoas olham para mim eu sou muito alto mas eu tive um atraso no crescimento no desenvolvimento cheguei aqui ao Braga e pensava muito muito e mais era um dia de cada vez como é o Re-Casing que eu ainda hoje levo a vida mas nunca pensei poder chegar a um dos tuas e depois em Sub-18 comecei foi a minha primeira seleção mas realmente foi no Sub-19 que tive a minha oportunidade e lá está acho que acabou tudo por ser um bocado natural ainda tive dificuldades depois mas sim foi nessa altura que comecei a mostrar-me entre aspas e as pessoas a conhecer o meu novo és campeão Europeu Sub-19 como é que viveste esse momento? lá está é o que eu tinha dito eu ainda não tinha crescido muito em termos mentais eu vivia tudo muito eu lembro perfeitamente mal o acabou a pita eu ouço assim alguém já não lembro quem somos campeões europeus e eu e realmente agora passado estes anos é que tenho noção da dimensão daquilo que estávamos a fazer do que eu fiz de ter tanta oportunidade para jogar e competir com jogadores que agora muita gente conhece e estão a mais alto nível no futebol tu o Trincão e o Mor foram os campeões europeus achas que foi nessa altura que vocês se aproximaram mais sim claramente foi durante esse ano todo nos estágios fomos a todos juntos lembro de acordarmos às 7 da manhã para apanhar o comboio até Lisboa almoçávamos lá depois a partir de aí tínhamos o estágio e esses momentos todos essas vivências que ímos tendo as experiências acabaram por nos aproximar muito e temos sempre ali o nosso triângulo chegámos à equipa principal eu e o Mour o Trincão já estava cá tivemos uma pré época também espetacular e aproximou-nos muito certamente esses momentos todos e esse europeu serviu também para tudo de certa forma pronto as carreiras claro que ganharam outra dimensão mas também serviu para tu começares a acreditar em ti próprio sim na altura até eu olho um bocado para essas palavras que disse não acreditavam em mim é verdade mas não era me estar a fazer de vítima aí vi que realmente o que é que primeiro vi o que é que é o mundo do futebol realmente ainda estou a ver como é óbvio mas deu-me muita confiança e ajudou-me muito a acreditar e a partir daí cada vez me vou sentindo mais preparado para os desafios que podem vir e sinto que quando cheguei a equipa B integrei logo e assumi logo o meu lugar pois eu tive uma passagem na equipa demorei mais um bocado mas também tive sinto que cheguei preparado para assumir o papel que os treinadores me davam e certamente o que o europeu ajudou muito em termos mentais para conseguir essas coisas na época de 2019 2020 é chamado à equipa principal lembras deste treino? sim, claro como é que correu? toda a gente se lembra e eu também do penalti passado 4 minutos senti logo e na hora de cima fui logo ao pé da claque da equipa adversária e senti que isto é sério que isto o nível aumentou muito mas sinto que encarei as coisas de frente queria estar lá estava feliz com a equipa e tenho que agradecer aos meus colegas também na altura antes do jogo no intervalo quando me senti para ficar a aquecer mesmo quando fiz o penalti foram logo me apoiar e deram-me muita força e sinto que foi todo um processo muito bom muito bom mesmo cá para nós o Matheus deu-te muito nas orelhas deu muito ainda dá tenho-me ajudado muito agora com a lesão preocupa-se sempre em manter em manter a par do que está a acontecer da lesão mas sim ele e as pessoas que me lembro mais também é o Paulinho nunca me deixaram facilitar um segundo eu facilitava a mesma às vezes pela minha maneira de ser mas só tenho a agradecer As tuas portações chamaram a atenção do clubes como o Real Madrid a Roma o Liverpool chegou mesmo a fazer uma proposta o que é certo é que em fevereiro lesionas-te lembras-te desse momento? lembro-me eu no início da época de 2020 2021 teve muitas coisas que me aconteceram que eu acredito não foram por acaso por as expulsões foi claramente alguma falta de equilíbrio mental que eu sentia que estava a começar a ganhar e lá está nesses momentos perdi completamente sinto que estava muito demasiado contente com aquilo que tinha tenho que admitir depois ali na zona do Natal apanhei covid tive que ficar em confinamento perdi mais alguns jogos e depois em janeiro começo a pegar outra vez a jogar na equipa a jogar bem já mais equilibrado mentalmente e preparado e principalmente sabido que os erros estavam a cometer até ali que foram erros e preparado para assumir e para continuar o meu progresso que estava a ter apareceram as situações que as pessoas sabem nas notícias eu tento afastar-me ao máximo como é óbvio que nós sabemos e lemos e vamos procurar mas chega aqui e é Braga é o clube que eu tenho no peito e no coração que estou a representar e pronto acontece a lesão numa altura se calhar complicada e há uma semana atrás tinha essa especulação toda tinha acontecido a situação de Liverpool e foi claro que me custou um bocado demorou um bocado as coisas já similar passado um mês de estar de cama praticamente deitado porque eu não podia apoiar o pé de não conseguir fazer nada de ter preguiça de ir à casa do banho porque pegar nas muletas e custava e aí é que as coisas começaram a cair e foi mais complicado as imagens que chegam da tua lesão e realmente uma lesão foia grave o que é que pensaste nesse momento? eu mal eu lembro perfeitamente do lance se calhar para as crianças também acho que o meu pensamento o jogador vem em direção e eu vou sempre a tentar proteger a baliza eu não ia e senti que ele adiantou um bocado a bola e foi uma decisão de último momento que eu achei que podia chegar e podia e sinto sempre e tenho a certeza disse que ele não fez propósito mal senti o impacto eu senti a minha perna vocês podem reparar que eu agarro-me logo à perna estava a sentir tudo a perna completamente contraída não conseguia fazer nada e olhei e vi quase os pitons apontados a mim pronto e a minha reação foi logo de defesa olhar para o Mateus que não conseguia era alguma coisa que eu estava a pensar Mateus, Mateus ele chamou e veio a ajuda e tenho tudo ainda muito claro daqueles momentos de estar deitado de eu meterem o meu pé no sítio na altura ainda está muito vivo aqui dentro fraturaste o tornozelo mas o que é que os médicos disseram na altura qual foi o prognóstico disseram primeiro eu estava a limitar perfeitamente no caminho para a ambulância e não me estarem a dar não é esperança pode ser a realidade de que pode ser só uma luxação mas pronto a primeira pergunta que eu fiz esta época já não jogo mais e aceitei isso muito bem tenho clara noção que aceitei isso muito bem mas depois pronto pelos exames viram que foi a fratura dos dois malelos ficou tudo bem com os ligamentos felizmente e pronto depois fui para o Braga começou a sair nas notícias e nos jornais que ia sair quatro meses eu acreditei mas pronto foram situações houve situações agora na recuperação que ninguém estava à espera mas tenho tentado mantido positivo é sempre difícil nós começamos a dar valor às coisas mais pequenas que é como no meu caso caminhar poder ir à casa de banho poder ir à cozinha buscar qualquer coisa para comer e eu estava constantemente a pedir e estava constantemente dependente depois mesmo dormir eu a primeira noite não consegui dormir era meio bem forte os fisioterapeutas tinham me dado uns comprimidos para tomar para as duas disseram para tomar antecipadamente e eu por volta da uma duas da manhã e na quadrenalina de jogo comecei a sentir e foram as piores duas que eu já tive não conseguia estar na cama tinha que dormir tive que dormir com a barriga para cima durante meses é horrível sempre com o pé elevado mas a primeira noite foi muito complicada e depois acabei por estar ainda a descobrir o que é que era o tratamento felizmente não tinha tido uma lesão assim muito grave mas passado alguns meses de dias repetitivos sempre o mesmo e até algumas perguntas de uns colegas de então como é que estás e quando é que voltas isso todos os dias acaba por desgastar muito eu sei que eles não fazem por mal e que só querem o meu bem mas tudo leva o seu tempo exato e agora em relação à recuperação sinto que estar a criar expectativas não é bom estou só a fazer o que me mandam entre aspas vou também dando feedback como é que sinto o meu corpo e o objetivo e a única preocupação é voltar a 100% que tipo de tratamentos é que estás a fazer que tipo de acompanhamento estás a ter aqui sim incansável as pessoas aqui do clube já levaram principalmente comigo que eu sei que não sou uma pessoa fácil e ainda por cima com este stress todo repetitivo já levaram e já disse coisas que como é ouvi que me arrependo mas sempre mantiveram um compromisso comigo sempre maturaram sempre me senti preocupado e que tinha pessoas que realmente queriam que eu voltasse e que volto bem e o tratamento tem sido muito desde o início ganhar a mobilidade no pé não ficar é uma coisa normal que acontece neste tipo de lesões e principalmente é ganhar a mobilidade do pé a partir do momento em que tirava as muletas e deixava de ter o apoio na caminhada foi voltar dentro dos possíveis dentro de não forçar muito o pé com bicicleta elítica manter a forma física fazendo coisas mobilidade explosão tudo no ginásio vamos conversar com uma pessoa que é uma espécie de salva-vidas num clube vamos ver? sim sobre o Carmo nesta altura e por ser um admirador excepcional do Carmo por uma razão conhecemos o Carmo como atleta e como o Carmo como atleta é um excepcional atleta portanto é um jogador do topo na nossa liga e em qualquer parte agora que vimos no contexto desta lesão temos um Carmo que mostrou ser um homem também de enorme dimensão super focado no trabalho um jogador muito resiliente muito capaz de dar a volta à diversidade e por isso conhecemos um homem de uma dimensão diferente e por isso ao Carmo temos eu e todas as pessoas que o vão conhecendo neste contexto desejar toda a felicidade do mundo que ele merece e esperamos que ele encontre todo o êxito tanto na profissão como profissional que está ao alcance dele e ele com certeza vai encontrar o caminho dele Carmo um grande abraço da amizade da admiração fica bem a mim mesmo que ele tenha sido esteja a ser um pouco aliado nesta tua recuperação eu quando digo quando acabei de dizer agora das pessoas que têm levado comigo sinto que o Chico perguntas se calhar da mínima importância para ele mas que para mim quero saber tudo mesmo que a minha mãe da preocupação nunca falhou esteve sempre lá incansável a puxar por mim que houve momentos em que eu me ia abaixo claramente e nunca me deixou ir abaixo e não sou só eu perguntem a qualquer jogador que temos aqui um profissional incrível mesmo que é é uma joia de pessoa é genuíno é verdadeiro e por vezes diz-nos as coisas que nós não gostamos de ouvir mas é é a função dele e é outra pessoa que eu tenho que eu tenho a agradecer o nosso caminho ainda não está terminado mas sei que com ele e com os outros todos com o doutor e com os outros fisioterapeutas sei que estou bem acompanhado porque ainda falta vi umas imagens tuas em julho tu estavas a treinar com ele numa piscina sim é verdade que abdicaste das tuas férias para acelerar o processo de recuperação sim nem pensei duas vezes na altura o esperado era se calhar no primeiro mês no início desta época já está pronto por acaso não aconteceu mas nem não tive dúvidas tive várias propuseram-me uma semana de férias acabei por optar a ter dois dias no fim de semana para ir a Aveiro mas como é óbvio que muito para além de férias e de aproveitar o momento eu preciso recuperar porque é isto o meu trabalho no fundo e se eu não estiver bem aqui não vou conseguir estar bem na vida por isso nem conseguia estar a aproveitar nem conseguia estar descansado nas férias sabendo que tinha este problema para tratar e como é óbvio nem pensei duas vezes em ficar aqui eu tenho sempre um papel a cumprir seja mesmo que não esteja fora de campo e o mínimo que seja apoiar os meus colegas nem que seja um cumprimento uma força antes do jogo porque eu sei que todas essas pequenas coisas vão-nos ajudar a chegar bem ao campo e se eu não posso ajudar lá dentro com eles tento ajudar de qualquer forma sei lá às vezes assim a dizer as minhas coisas um bocado à toa só para fazê-los rir um bocadinho e tento-me sempre manter positivo à frente deles queria mostrar-te uma coisa queria que tu lesses este texto por favor relativamente às competências técnicas do central podem identificar-se a excelente habilidade de passe quer curto quer longo capaz de progredir com a bola e fixar o adversário na primeira fase de construção mas também as particularidades da visão periférica e inteligência desta forma a união destas habilidades originam a execução de passos magníficos além disso o jovem profissor possui características distintas dos restantes centrais isto é a velocidade e o conforto com a bola torna-se visível que devia as características que tem mas também a experiência que está a conquistar o serviço do Sporting Club Braga o jovem central irá rapidamente ascender para clubes de imensão europeia e entrar na convocatória de Fernando Santos a curto prazo posto isso anseia-se que o jovem David Carmo repere bem e rapidamente de modo a voltar às excelentes instituições na liga sabe onde é que é é de um site chamado Transfer Market especializado nas transferências dos jogadores achei que devias ler esse e-shirt e perguntar-te o que é que retiras daí eu às vezes até me ponho a ver vídeos meus no YouTube porque realmente uma pessoa com tanto tempo de fora sente mesmo a falta e opa acho que até é normal começar a pensar e a duvidar um bocado mas lá está mas a ideia era justamente o contrário era tu lembraste e é isso que eu ia dizer agora felizmente tenho pessoas ao meu lado que querem mesmo o bem-estar e muito de estar a dar palmadinhas nas costas de que há muita gente que diz vais recuperar e eu sei que é fácil dizer que vou voltar muito mais forte mas não vai ser um processo acredito e tenho mesmo a convicção que vou chegar imagino-me muito a marcar um golo no meu primeiro ou segundo jogo quando tiver a oportunidade e quando esse momento chegar vai ser e sei que vai chegar e vou fazer muito por isso nunca vou não vou poder eu pensar isso de mim nem as pessoas vão poder dizer de mim que eu não tentei no outro dia conversamos com o Jordan que também esteve lesionado e ficou sem jogar um ano e meio e ele disse que era muito importante manter uma atitude positiva e rodear-nos das pessoas que nos querem bem manter sempre uma atitude positiva e por isso vamos ver mais mensagens positivas que eu acho que vais gostar sei que agora neste momento mais difícil eu preciso ainda mais do apoio da família e dos amigos e que sei que ele vai dar a volta por cima e que vamos voltar a festejar todos juntos quando ele estiver de volta aos relevados sabes que és uma pessoa que eu admiro e que és um exemplo para os teus amigos mais próximos e de quem eu gosto muito e que estamos aqui para o caderno vier Pai, conhece-te bem Pai, sabe muito bem quem tu és as tuas capacidades tens um momento muito forte és um lutador e isto não tarda nada vai passar vai passar vais entrar dentro do campo vais espalhar magia desde já quero agradecer ao Sport Club de Braga pela paciência a dedicação que está até com o David principalmente ao Chico Chico muito obrigado muito obrigado mesmo pelo que tens feito pelo David Maninho desde já agradecer por toda a amizade e que saibas que que a nossa amizade já vem de algum tempo estes meses têm sido difíceis para ti pelo que tens passado só tu é que sabes o que tens passado sabes que eu também passei passei por parecido mas estamos sempre juntos em tudo como vês mando-te um abraço forte pela nossa amizade e tudo bom um abraço e que recupere-se o mais rápido possível porque estou ansioso para te ver jogar e ver-te de novo a ser feliz e a fazer aquilo que gostas um abraço quero-te dizer que tens sido um exemplo de força e de coragem e acredito mesmo que isto não foi só uma aprendizagem para ti como uma aprendizagem para toda a gente à tua volta que te viu a continuares a ser positivo a continuares a lutar quando as coisas nem sempre correram da melhor forma mas pronto acredito mesmo que agora seja só para melhores tem que ser e pronto esteja-me o apoio aqui sempre para tudo para o bom e para o mal sempre e um beijinho da Noah também que está aqui para ti também beijinhos temos muito orgulho em ti opa adorei a mensagem da tua namorada que ternura a Noah após também tem sido uma boa companhia tem mas um beijinho ela está sempre com o meu pai mas por acaso agora já está há uma semana connosco e opa lá está é família sinto que pessoas que têm cães são família são filhos são irmãos no meu caso é uma irmã e chegar à casa e vê-los sempre com felicidade por muito que lhes demos na cabeça por muito tempo que fiquem sozinhos e até se possam sentir que estamos a abandoná-los não é óbvio que não temos sempre aquela felicidade e aquela humanidade que às vezes falta e a pureza os animais exato tem sido importante o apoio deles sim muito estas pessoas todas estão aqui eu sou uma pessoa que responde muito mesmo na minha namorada que está comigo praticamente todos os dias mas lá está uma pequena conversa que se calhar para eles eles sabem que estão a ajudar mas é mesmo muito tem muito impacto em mim tem muita força e e ajuda-me a vir aqui no próximo dia não com a obrigação de vir aqui mas com força e o querer de fazer se calhar a mesma coisa que já estou a fazer há um mês mas como se fosse a primeira vez que estou a fazer e e acreditar em mim principalmente e acreditar que isto vai ter solução e que não tarda nada já estou lá dentro da vez um dia de cada vez e uma atitude positiva e siga exato dia a dia estás ansioso para esse dia? estou muito pode ser uma coisa má mas mantenho-me sempre eu gosto de ser às vezes até me dizem que eu sou negativo mas eu acredito que sou realista eu só acredito nas coisas que vejo eu vejo que neste momento estou longe de estar apto para jogar mas tenho um processo pela frente tenho um caminho não vai acabar aqui não há possibilidades e enquanto haver possibilidades eu vou acreditar e e é como é eu estou muito 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 ansioso muito ansioso mesmo acredito que sim estamos na reta final mas ainda há tempo para mais um vídeo eu sei que o meu colo já não ainda já não cabe no meu colo mas que o meu colo vai estar sempre aqui para ele e que a lesão é só mais um contratempo que surgiu na vida dele que está a demorar mais do que era previsto mas que vai passar e que ele se está a preparar e a pôr-se no para voltar novamente a jogar futebol que é aquilo que ele gosta de fazer e é onde ele realmente se sente feliz não estás sozinho tens a mãe tens o pai tens a Ana tens a Noah tens os teus amigos para te darem força nós estamos aqui estamos a lutar contigo e tu vais sair dessa vais sair vais voltar está bem? eu sei que o pai diz sempre e diz sempre estas palavras puxa mas David puxa puxa sempre puxa fica calmo recupera bem não estás nada atrás de volta está bem? eu ouvi isto puxa puxa sempre isto que o teu pai diz puxa sempre significa o que é concretamente? acho que é que é que é uma coisa nossa principalmente de que nunca chega não é eu habito até esta transição e esse reconhecer do que é que ele me estava a querer dizer com aquilo é que eu chegava dos jogos todo contente de fogo eu cheguei muito joguei muito bem e tal e para ele nunca chegava e ele sempre me pôs e bem há algumas pessoas que se calhar podem não concordar eu quis provar a ele principalmente que estava bem e que estava melhor e sempre melhor ele sempre dizia não estás preparado não estás preparado mentalmente dizia sempre estas coisas para puxar por ti exato agora eu vejo e lá está mais uma vez agradecido para sempre mesmo íamos jogar ao par com os dois basquete até aos 20 e levava sempre 20 a 0 sempre 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 dele sim e e criou um espírito um tito em mim e a eles dois também a minha mãe que me deu o outro lado assim mais do carinho de puseram-me preparado para tudo ai caro ai caro ai caro 20 segundos 20 segundos já vai 4 30 segundos e eu lembro-me que meti uma foto nem gosto muito dessas coisas por acaso de me fazer coitadinho mas eu pus que isto é só mais um obstáculo na minha vida e que tudo o que eu já passei fez de mim uma pessoa forte um guerreiro da vida exato e um soldado da vida um soldado da vida exato e e é realmente isso é fácil dizer e parece bonito dizer mas eu tenho realmente a convicção de que sou assim e que só exatamente no dia que me disser um David não lhe dá mais é que eu vou parar porque por muito que custe eu vou continuar sempre 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 e nós sabemos disso tenho a certeza que sim como é que tu vês daqui a um ano? o que é que gostavas que acontecesse? eu acho que a resposta é óbvia mas podes ser criativo imaginar como é que tu vês daqui a um ano? poder fazer o máximo de número de jogos possível poder saber que as pessoas do Braga do clube e também os adeptos que eu sou um jogador que podem contar comigo posso não jogar bem mas que vou dar tudo tudo literalmente tudo ganhei muito isso agora da importância que isso tem de que às vezes nós relamos com não jogar ou às vezes nem queremos treinar e até fingimos ali uma eu por acaso nunca fiz mas sei que que acontece e não temos a noção do bom que é calçar uma esteira e ir treinar por ultimo o que é que fazes de ter um guerreiro? essa pergunta agora eu não vou ser mais um um exemplo que tenho que podiam ser muito mais e que vou conseguir chegar ao fim e cumprir tudo o que espero olha para mim força obrigado se soubesse que era para isto eu vou desacordar do Iana sou-me lixo eu vou desacordar 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 Legenda por Sônia Ruberti